A FUNDAÇÃO RUICUNHO Ao longo da sua primeira década de vida, a Fundação Rui Cunho organizou um evento a cada dois dias e meio. A intensidade com que promoveu atividades foi a resposta a uma estratégia deliberada para colocar a instituição no mapa cultural e cívico de Macau, a par do estudo e da divulgação do direito local. Porque a sociedade de hoje não é a sociedade de há 10 anos, como não é a dia 20, a altura em que fez a transição. Nós temos hoje uma sociedade diferente, as exigências são diferentes, os padrões de vida são diferentes e tudo isto necessita de ser transposto no direito que depois vem regular a vida dos cidadãos. Criada a 28 de abril de 2012, a Fundação assumiu como propósito primordial a reflexão sobre o direito de Macau, mas a sua atuação depressa se alastrou a outros domínios, como forma de retribuir a generosidade com que Macau acolheu Rui Cunha. Um ano antes de começar, de concretizar este projeto da Fundação, eu fiz um exercício de reflexão. E nessa altura, inclinava mais para a criação de um centro de estudos. Essencialmente, eu pensei na Fundação como uma forma de ajudar mais o estudo, a reflexão sobre o direito de Macau. Mas depois, e simultaneamente, resolvi criar um braço que seria de tentar também ajudar a cultura aqui em Macau. A aposta na vertente cultural é uma aposta ganha. Entre música, arte e outras manifestações culturais, a Fundação é hoje um polo de atração da atividade cultural em Macau, com papel de relevo no panorama social e cívico do território. Nós marcámos de princípio que, para se fazer algo que chamasse a atenção e que tivesse uma certa relevância na sociedade de Macau, era necessário fazer muitas coisas em pouco tempo. Desde o princípio, nós adotámos a regra de não viver à custa dos outros, especialmente, não viver à custa de pedidos de subsídios e à espera que algo viesse a ajudar. A fazer alguma coisa, eu sempre pensei que era preciso fazer algo que caminhasse por seus pés e que fosse capaz de ir fazendo alguma coisa. E penso que fizemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto